Olha, uma rede de esgoto estourada nas ruas Argentina e Nova Paraíba, no bairro América, aqui na capital, tem causado muitos transtornos aos moradores. Gente, mau cheiro, mosquito, é uma tremenda dor de cabeça. As pessoas já solicitaram a solução e até o momento, olha, nada foi feito. Informação para ele, repórter Vinícius Mercenas, que chega com a bronca. A bronca da vez é aqui na rua Nova Paraíba, na região do bairro América, aqui em Aracaju, região metropolitana. Nossa equipe de reportagem foi chamada até aqui a essa rua justamente para mostrar essa bronca aqui, pessoal. Olha só, é o esgoto que acabou ficando totalmente a céu aberto. E não está assim com essa problemática, não é de agora não. E é justamente por isso que eu vou conversar aqui com o Vônia e Júnior. Já tem uns oito dias que todos os dias nós ligamos para a Dezo, a Dezo joga para a Imurbe, dizendo que é da Imurbe. E ninguém vem resolver a nossa situação e ele estoura direto. Depois que fizeram aqui uns condomínios aqui ao lado, a rede eu acho que congestionou mais. Quando chove, os animais aqui também passando direto. Então é um mau cheiro, os comércios tudo fechados, como você pode ver. Exatamente, fala aí em relação a essa questão do mau cheiro, está insuportável. E a gente percebe que aqui na rua Nova Paraíba é uma região muito comercial, tem padaria, tem outros estabelecimentos aqui na região, culinária, gastronomia, e todo mundo acaba sofrendo com isso. Exatamente. Ontem aqui mesmo estava um poço, a gente teve que jogar água para poder amenizar, para tirar um pouco, porque se a gente depender das autoridades, nós estamos a merceia aqui. Felizmente, todos os dias nós ligamos, nós temos o número de protocolo, a Dezo empurra para a Imurbe, a Imurbe disse que não é dela que vem para a Dezo e a gente está aqui sofrendo com esse mau cheiro absurdo. Até para almoçar é dificuldade para almoçar. A conta chega, a taxa de esgoto chega, mas na hora de fazer o serviço é esse protocolo todo. 15 dias que eu liguei, porque aqui está cheio de água. A qualquer momento vai transbordar aqui onde faz alimentos. E a gente liga e eles ficam dizendo, quer dizer, eu liguei ontem, aí disseram que vinha quinta-feira, de 15 dias que eu liguei disseram que vinha quinta-feira. Já chegou a abrir o chamado. Sim, sim, já tem mais de 15 dias. E está nesse protocolo todo, a gente não sabe o que é que faz mais. Infelizmente, a conta chega, infelizmente chega a conta, mas na hora de resolver o problema está aí para a gente. Eu estou vendo aqui que é uma padaria, tem sofrido a clientela, chegou a perder cliente, porque com tudo isso, esse transtorno todo aqui é até prejudicial para quem tem estabelecimento. Sim, 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 um mau cheiro, terrível aqui. Ontem estava demais, eles mexeram, não resolveram o problema e ficou aqui tudo. Não lavaram, não fizeram nada, deixaram aí e foram embora. E a gente está sofrendo muito com esse problema da DESO aqui, né? E não sabe o que é que faz mais, aqui vai recorrer. Não temos a que recorrer mais, não. A gente pede uma ajuda a vocês aí, o que vocês puderem fazer para resolver um problema aqui na rua Argentina e na rua Nova Paraíba. Entendeu? Quem puder ajudar, eu não sei nem como me proceder na situação dessa. Aqui está complicado demais, é sofrimento para todos os moradores e não temos assim a quem recorrer. Mas graças a Deus que vocês chegaram a tempo, né? Eu espero que esse caso seja resolvido em breve. Porque é mosquito, é febre que dá nas pessoas, é mau cheiro, ninguém come direito, ninguém tem direito de sentar e chegar na porta. Porque é demais. Então, eu quero pedir o apelo para todos os moradores, não só para mim, porque o bem que eu quero para mim, quero para os outros, né? Então, que as pessoas venham olhar o sofrimento que a gente está passando aqui. Vinícius Mecenas para o Balanço Geral. Obrigado, Vinícius, pelas informações e, olha, por meio de nota, a assessoria de comunicação da Deslo informou que ainda hoje uma equipe vai ao local resolver o problema. Tomara que vá!